Fala galerinha, beleza? Bora de mais um vídeo? E nesse, ó, vocês vão acompanhar a febre das listas de todo o Brasil. Nós iremos mostrar os carros 4x4 adaptados que passaram pelo último Armagedon aqui em Londrina. Espero que vocês curtam. Vai ter uma puxada bonita de ver entre o vovô dos 4x4, Alisson, piloto da área 65, preparado pela equipe Jaques, já na pista da direita. Vem o gol da categoria força livre dianteira, piloto da equipe Kaiso, lá da área 67 de Campo Grande. Vem ele, Eduardo Bonamigo, o nome dele! E aí, Eduardo Bonamigo! E aí, Eduardo Bonamigo! A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Três minutos não dá pra arrumar! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá então, vamos com o binoculo da área 41 na pista da esquerda, binoculo da área 43 à direita. Já tem o Benzinski, o Tchabinski e o Fabiano também. É o Passatão, mano, não é? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, a direita vem ele, representando a 40... O Inglês, o Ribeiret e o Chavinski! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vai na pista da direita vem cá, bota 43. Daí vem o Gil Trobo. A direita vem cá, bota 46. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai na pista da esquerda vem cá, bota 47. Tá direita vem cá, bota 46. Vai na pista da direita vem cá, bota 46. Vai na pista da direita vem cá, bota 46. Vai na pista da direita vem cá, bota 46. Vai na pista da direita vem cá, bota 47. Vai na pista da direita vem cá, bota 47. Vai na pista da direita vem cá, bota 48. Vai na pista da direita vem cá, bota 47. E aí 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 Bora lá! Da EVTU na pista da direita vem Dragster Moto Esporte na pista da esquerda. Vem Torquinho na direita. Vem Chapinski na esquerda. É tração terceira na direita. É 4x4 na esquerda. E os dois vem de motor a V para pista. Os dois da pista, olha a 43. E felicidade que nunca, a M South America na nossa casa. O que é isso? 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 O que é isso?